Hora de mais uma coluna de política aqui na Band News Difusora FM, Rosiane Carvalho, jornalista Rosiane Carvalho já está aqui conosco. Muito bom dia para você, Rosi, que está em loco hoje aqui no estúdio da Band News. Tudo bem, Rosi? Como é que você está? Obrigado pela presença, bem-vinda. Estou cada dia melhor nesse pós-Covid. Só tenho medo de esquecer teu nome no ar de novo, Rafael. Bom dia para você, bom dia para a Diene e todos os nossos colegas aqui no estúdio. Bom dia, Juan, que era da juventude do PT, agora já ocupa outros espaços, está aqui no estúdio também, porque a gente tem uma entrevista especial com a Anne Moura. Ela é secretária nacional do PT e ela também faz parte de um seleto grupo que se chama GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional. Ela é dirigente nacional, portanto, a Anne é uma peça muito importante para quem busca informação. E nesse momento está todo mundo antenado em função da declaração de ontem, capitaneada pelo senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo, de apoio em 11 estados do MDB à candidatura do ex-presidente Lula, ainda em primeiro turno. E é por isso que a Anne está aqui hoje para ajudar a gente a compreender melhor. Ela é amazonense, ela é uma das representantes do PT local, mas tem essa importância nacional e vai tentar nos ajudar aqui a entender melhor como é que está esse cenário. Seja bem-vinda, Anne. Bom dia, Rosiane, bom dia, Rafael, todo mundo da equipe aqui da Band News. É um prazer estar aqui novamente para conversar sobre essa conjuntura que muda o tempo todo, inclusive. Vamos lá, a gente vai começar então aqui a nossa entrevista. Teremos 20 minutos de entrevista aqui agora com a Anne Moura, ela que é secretária nacional do Partido dos Trabalhadores. Já falou aqui com a gente, por isso ela falou novamente de estar aqui com a gente na Band News Difusora. Então vamos que vamos. Rosiane Carvalho, você é assim nesta coluna. Então, por favor, faça a gentileza, faça as honras para iniciar essa nossa entrevista. Então, Anne, ontem teve essa decisão do MDB de fazer um anúncio, foi o senador Eduardo Braga estava à frente nessa bancada ao lado do ex-presidente Lula, já colocaram fotos nas redes sociais que o sorriso do senador está de orelha a orelha, né, Jane? Você viu lá no Twitter dele. O do Lula está um pouco mais discreto, né? Então, o que eu percebi ontem? Uma comemoração muito grande por parte dos braguistas, né? As pessoas estão achando que foi um passo muito decisivo na direção da confirmação da candidatura dele para ser o palanque do Lula aqui no Amazonas. Ele condicionou aqui nesta rádio essa candidatura dele a este movimento. Ele fez a parte dele, mas por parte do PT eu entendi que é um entendimento de um passo a mais, porque depende ainda dessa conjuntura nacional e até este momento Simone Tebet ainda é candidata à presidência da República. Explica para a gente o que significou isso ontem nessa construção do palanque estadual aqui do PT. Primeiro, Rosine, é importante ressaltar que nós, na campanha do presidente Lula nacionalmente, da qual eu faço parte também, a gente está num processo de uma ampla aliança, né, de tentar construir esforços para conseguir ter um maior número de pessoas, de partidos, de alianças no processo que a gente considera que é uma retomada da democracia no nosso país. E essa reunião que aconteceu ontem, ela é desdobramento das conversas que já tinham acontecido em Brasília, que eu estava, inclusive, e nós do Grupo do Trabalho Eleitoral, a gente tem feito todo o esforço. Não é à toa que a gente sai nessa largada com a campanha, com a pré-candidatura do presidente Lula, com sete partidos. Então, o esforço é aglutinar. E o MDB, que é um partido importante, que tem bastante senadores, bastante deputados, tem esse diálogo muito afinado com o presidente Lula. E é claro que, embora a gente saiba que tem uma candidatura da senadora Simone Tebet, que a gente tem muito respeito por ela, nós sabemos também que, nesse jogo que a gente está colocado hoje, a gente não pode errar. Ou as forças democráticas se juntam para a gente derrotar o que está aí, ou então vai ser difícil para todo mundo. E o MDB vem nessa construção de aproximação do presidente Lula. Fizemos algumas conversas semana passada e, de fato, havia o compromisso do senador Eduardo Braga, que é o líder também do Senado, de conseguir realizar essa reunião em torno de nove a onze partidos, a onze estados. E, de fato, ele conseguiu fazer ontem. Foi lá na nossa fundação, na Fundação Perseu Abramo, com o nosso coordenador do GTE, que é o deputado Guimarães. E fizemos essa reunião e ele apresentou ali, não estava só ele, estavam outras lideranças muito importantes também do MDB, como o Baleia, que é da Câmara, que é deputado, o próprio Renan Calheiros, enfim, outras lideranças do MDB, muito fortes, de estados estratégicos do MDB. É claro que essa sinalização, essa declaração de apoio, faz parte desse conjunto de movimentações que a gente vem fazendo, de tentar fazer uma disputa no primeiro turno boa, para que a gente consiga, inclusive, resolver o processo eleitoral no primeiro turno. E parte do MDB sinalizou dessa forma. Nós não sabemos ainda como eles vão fazer esse desdobramento em torno da candidatura da senadora Simone Tebet, mas, de certo, nós, que estamos nessa construção de aglutinação de força, ficamos felizes, sim, com a sinalização de 11 estados que a gente já estava no processo de construção. E isso reflete, claro, para o nosso estado, uma vez que o senador Eduardo Braga foi o que organizou esse processo de conversa com o presidente Lula. Certo. Anny, assim, você era uma das pessoas que eu via desde há algum tempo, já, falando dentro do PT da importância de ter um palanque estadual. O PT não podia sair sem um palanque para o governo do estado, até em função da necessidade da campanha do ex-presidente Lula, em relação às disputas proporcionais, pela legislação de deputado estadual, deputado federal, era preciso ter um cabeça para a candidatura. E você também colocava que era, se não tivesse esse nome, com potencial interno, de disputa eleitoral, que procurassem alianças, convergências. E você não tinha nem predileção de nome, eu conseguia perceber naquelas apurações todas. Eleitoralmente, eu pesquisei com alguns advogados eleitoralistas, disse, legalmente, não há. Se a Simone Tebet mantivesse, o MDB mantiver a candidatura dela à presidência da República, o MDB, sim, pode fazer outras alianças estaduais, com apoio de outros candidatos, nesse caso, o ex-presidente Lula, a não ser que a direção nacional dê algum veto, como o PT geralmente faz, impedindo essas alianças todas. Mas, se não houver, você acha que está claro um passo em direção ao senador Eduardo Braga? Porque essa declaração ainda não veio, ela virá quando? E hoje ela depende de quê? Olha, o nosso partido, ele tem resolução nacional para que toda a decisão dos palanques majoritários esteja linkada com a estratégia nacional. Então, aqui ninguém vai fazer nada por vontade própria. Nós estamos aguardando esse passo, e foi um diálogo com a própria presidenta Glaze, com nós, do GTE, do Grupo de Trabalho Eleitoral, para que a gente aguardasse esse processo de diálogo, para que a gente pudesse tomar a decisão aqui. Nós, no nosso encontro, nós aprovamos ter um palanque, aprovamos também o apoio ao senador Omar, e aprovamos ter um palanque dentro da estratégia nacional. Se na estratégia nacional se consolidar, que é o MDB, e que é o senador Eduardo Braga, com toda certeza nós não teremos outra coisa a fazer, até porque nós temos resolução da direção nacional aprovada. E, para nós, é muito importante a eleição do presidente Lula. E, se isso for estratégico, esse apoio do MDB, e para poder fortalecer essa aliança nacionalmente, construir esse palanque aqui, nós o faremos agora. Todo o nosso termômetro, ele é pela questão da nacional. O nosso encontro estadual, é importante destacar isso, foi um encontro de muita unidade, embora a gente tenha muitas divergências do caminho de chegar até lá. Mas foi de muita unidade. Foi de muita unidade. Foi um encontro muito rápido, de muita unidade, com as principais lideranças nossas, o presidente e deputado Sinésio Campos, o nosso deputado Zé Ricardo. Lideranças importantes estavam ali, outras estavam afastadas por conta da Covid, mas com as nossas principais lideranças no momento de unidade, de dizer o seguinte, nós não colocaremos em risco o palanque do presidente Lula. Então, pelo menos aqui, perdão, pelo menos aqui no Amazonas, aqui no Estado, o nome do senador tem a maioria dentro do PT. É isso que a senhora está falando? Não, eu não diria que tem a questão de maioria, porque nós não vamos votar isso aqui. Então, não se trata de maioria. Tem opiniões, e aí são diversas. Agora, a nossa linha de atuação é pela resolução nacional. E aqui, nenhuma tendência, nenhum grupo deverá discordar dessa orientação nacional. Se tiver que ser outro caminho também orientado pelo palanque nacional, nós também faríamos esse mesmo outro caminho. O que é o mais importante destacar é que nós fizemos esse processo com unidade, o que é muito difícil nos encontros do PT, que todo mundo conhece, porque nós somos compostos por várias tendências, mas nós estamos determinados com a eleição do presidente Lula. Agora, um fato, que aí é fato mesmo, não é opinião, que na verdade, na verdade, a maioria não está ao lado do Braga aqui nesse momento. Eu converso com vários lados, inclusive da federação, do PV e tudo mais. Há uma resistência. O presidente do PV deu essa declaração. Não subo nenhum outro palanque que não seja a do Wilson Lima. E no PT também a gente sabe de lideranças que têm ligação com o governo Wilson Lima. Mas tem esse dado que a Anny está colocando aqui como dirigente nacional, e que a gente percebe também dos outros movimentos, que eles todos irão se curvar. Agora, com menos barulho, a decisão nacional, porque sempre eles estabelecem esse direcionamento. A decisão nacional é seguida, mas sempre com muito barulho, com muita divergência. Dessa vez, me parece um pouco menos barulho. Mas há uma resistência, e há, eu percebo também, recebo informações, de que alguns grupos ainda não desistiram de Ricardo Nicolau. Como é que você vê o nome do Ricardo Nicolau? Ainda tem alguma chance nesse jogo todo de ser o palanque do Lula? Olha, Roseli, eu estou falando o tempo todo, registrando as divergências, né? E eu falei isso também na reunião com o presidente Lula. Acho que a gente não pode fazer de conta que é tudo automático, porque não é. O partido, o nosso partido, tem já essa essência do debate, da discussão e da liberdade de cada um defender aquilo que pensa. Mas quando a gente tem um projeto como esse, nacionalmente, todo mundo acaba se centralizando pela maior importância para nós, que é eleger o presidente Lula, em que pese as divergências. E eu falei isso para o próprio presidente Lula, em Brasília. Presidente, isso aqui não foi fácil. Nenhum apoio a ninguém, não é fácil. Tem divergência, tem opiniões diferentes, mas a gente está aqui à disposição para construir. Ele, inclusive, riu na hora, assim, tipo assim, ele sabe o que acontece. E deu parabéns para o Amazonas também, claro, porque todo mundo conhece como é o PT, a essência nossa do PT. Sobre a questão do deputado Ricardo Nicolau, Olha, primeiro que solidariedade, ele já está nessa base de apoio nacionalmente. Para nós seria muito importante se a gente conseguisse juntar todo mundo. O deputado Ricardo Nicolau é uma importante liderança aqui no nosso Estado. Não acho que tem nada descartado, tem um diálogo. Eu, particularmente, já conversei. Ele tem feito movimentações, mas ele também tem um direito. Se ele quiser ser candidato, e eles têm o partido, mesmo que apoie o presidente Lula, cada partido mantém a sua autonomia. E se ele quiser ser candidato, também é um direito dele. O mais importante para nós é que a gente mantenha essa linha estreita de articulação em torno do apoio ao presidente Lula. Mas se você me perguntar o que eu acho, o que eu gostaria, eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos num grande palanque para o presidente Lula. Olha, eu vou lembrar que a gente ainda tem oito minutos aqui de entrevista, conforme estipulado aqui pela redação. Anny, você falando dessa frente ampla que o presidente Lula realmente está tentando construir, mas ela está colocando no mesmo grupo pessoas que são completamente antagônicas e movimentos que são completamente antagônicas. A gente vê aqui pelo ângulo, por exemplo, da questão indígena, que a gente tem acompanhado bastante aqui na Band News Difusora. A Sônia Guajajara fez essa declaração de apoio ao presidente Lula, uma importante liderança da PIB. E, mais recentemente, o PT está fazendo um movimento de atrair Nery Geller no Mato Grosso e é alguém que tem uma pauta completamente contrária ao que defende o movimento indígena. Como é que vai se administrar tudo isso? Eu estou percebendo, por exemplo, nas alianças. Ontem mesmo, lá no MDB, tinha um dirigente do Rio de Janeiro, que lá no Rio de Janeiro o MDB está indicando o vice do PL, de uma coligação que é da chapa do Bolsonaro e que pode abrir divergência na convenção. Lá na Paraíba, o PT, com essa aproximação do MDB, fez algo de acenar para o candidato do MDB, mas lá na Paraíba o candidato, o PSB, que é o vice do PT, tem candidato ao governo. Isso é só um exemplo porque isso vai pipocar em vários lugares nessa tentativa de atrair muitas pessoas. E é possível que atraia até mais por causa dos dados das pesquisas favoráveis ao ex-presidente Lula. Como é que resolve isso? E tem muito mais partidos, Rosiane, estados com essa mesma conjuntura. A gente, no grupo do trabalho eleitoral, vai analisando estado por estado. Mas é aquilo que eu falei anteriormente. O que nos orienta é esse processo nacional. E ontem, eu olhando aquela mesa do MDB, e eu conversava, inclusive, com o Juan, a gente rindo da capacidade do presidente Lula de conseguir aglutinar as pessoas do que está em jogo. Eu acho que isso, aí é um exercício que nós vamos ter que fazer, e aí é o conjunto do partido e o presidente Lula faz isso muito bem. Ele é o maior e o mais experiente a fazer política nesse processo de juntar os diferentes nessa capacidade. Tem uma coisa que nos unifica, e isso faz sentido para todos os estados, inclusive para nós. Nós estamos diante de um cenário muito difícil, com a fome, com a miséria, com a falta de emprego, com a falta de perspectiva, com o desmatamento na Amazônia, e a gente vai precisar agregar todo mundo. E tem uma coisa que nos unifica, é essa retomada por um estado de fato democrático. Ontem a gente viu o presidente falando, inclusive, de novo, questionando as eleições. Isso significa que esse processo eleitoral não vai ser fácil. Então, acho que o Lula tem muita capacidade de conduzir esse processo dos diferentes estarem no mesmo caminho para fazer a eleição. É claro que, quando a gente junta o diferente, não significa que a gente vai pensar da mesma forma. A gente vai ter lideranças indígenas, a gente vai ter outras lideranças que defendem a questão do agronegócio. A gente, o próprio, a chegada do Alckmin como vice foi muito complexo para muita gente. Agora já está todo mundo assimilado de que o Alckmin é o nosso vice, com aliança com o PSB. Mas essas coisas não são simples, mas a política serve para isso. para a gente poder dialogar e conseguir construir naquilo que nos unifica, que agora é retomar o país para um processo democrático. Quatro minutos de entrevista. É claro que eu queria conversar com você sobre o Amazônia no plano do PT, mas eu vou dar preferência para uma coisa que está mais forte nesse momento, que é essa ameaça, esse clima de risco, de ruptura democrática, de ameaças às instituições. Eu tenho até lembrado, não sei se vocês assistiram àquela série House of Cards, tem uma determinada temporada que o candidato lá à presidência, ele é o presidente, aliás, eu esqueci o nome do personagem, ele está vendo que não vai conseguir se reeleger, então ele começa a fazer uma instrumentalização mesmo do cenário. Diz, olha, agora eu estou cansado. E os eleitores ficam com medo de votar, porque pode ter bomba, pode ter um clima de guerra, de ameaça, né? E acaba que ele se reelege, porque as pessoas ficam com medo e não vão votar. E a mulher dele, inclusive, em um determinado momento, aparece na imprensa com uma máscara. Olha, gente, vocês podem votar, é só usar essa máscara aqui que vocês não vão correr risco. Já trazendo medo para as pessoas, né? Então, é uma tática interessante da ficção, que a gente percebe que há situações muito piores, muito mais graves da vida real, como teve a morte lá em Foz do Iguaçu, da liderança petista, né? Nesse clima de beligerância, né? De violência. Como é que vocês observam isso? E mais particularmente para o Estado do Amazonas. Que tipo de estratégia é possível fazer, de conversa com a própria justiça eleitoral, para evitar que esse clima influencie no voto, né? E na decisão das pessoas. Nós estamos vendo uma crescente dessa tentativa de colocar medo e pânico nas pessoas, para, inclusive, impedir que elas façam ali seu exercício democrático até se colocar ou se posicionar a favor de candidatos. Nós, no PT, nós vivemos, desde a época da redemocratização do país, nós disputamos sempre polarizando as eleições. Ou a gente ganhou ou a gente ficou no segundo turno. Desde quando começou o processo de eleição democrática. Isso significa que nenhuma dessas vezes a gente teve dificuldade nesse processo com essa questão do medo. Pelo contrário, era o debate, era a política. O que tem acontecido agora é isso. É uma constante crescente da questão do medo, da intolerância que aconteceu com o nosso companheiro, o Marcelo. É muito grave o que aconteceu nos últimos atos do presidente Lula. E eu acho que todos os Estados precisam se movimentar. O apelo aqui no nosso Estado é para que essas forças democráticas, os partidos, eles querem fazer um processo tranquilo, de disputa, de voto, é natural, com a concepção de cada um, sem intimidação, sem nada, sem questão de violência. E acho que aqui a nossa justiça, mas principalmente com o compromisso dos partidos. Essa é uma coisa que a gente precisa ter unidade entre nós. A gente tem divergência, cada um com seu palanque, cada um disputa seu espaço, mas nós precisamos ter unidade numa coisa. É pelo voto que a gente elege os parlamentares e o governador, e senador, e presidente. Ok. Então, cada um tem que ter o seu direito de fazer campanha, sem estimular a violência e sem generalizar essa questão do medo. E a gente tem trabalhado muito firme nisso. Agora, sábado, a gente lançou uma campanha nacional contra a fake news, que é outra coisa também, que estimula o medo nas pessoas, com mentiras, com desconfiança. Isso acaba atrapalhando. Não atrapalha só o PT, atrapalha todo mundo e o processo democrático do país. E eu espero que aqui no nosso Estado a gente reúna essas forças democráticas para mudar essa realidade. Anny, a gente está encerrando aqui o tempo, mas eu, claro, vou furar, que eu sou esse tipo de pessoa, não obedeço as ordens. Mas eu queria que você também fosse bem rápido. Eu não posso deixar que você saia daqui sem comentar. A gente sempre fala assim, agora vamos tratar só de política. A questão da mulher a gente vai tratar num outro momento. E, às vezes, só no mês de março. Acaba que as questões estão ficando tão graves que elas estão se sobrepondo. Então, como estabelecer candidaturas que não esqueçam de incluir, priorizar essas questões todas que envolvem violência contra a mulher e a mais recente, aquela cena terrível do estupro, da violência, a pessoa que tinha acabado de fazer um parto numa sala. Inclusive, eu acho que pouco questionada a situação do hospital. Como é que tem um monte de funcionário lá e aquela pessoa vulnerável correu e foi violentada ali dentro. Eu vejo que é como uma questão da criança. Todos nós somos responsáveis. Se eu sou vizinha e tem uma criança sendo violentada na outra sala, eu tenho responsabilidade de fazer aquela denúncia, nem que seja de forma anônima. Claro que tem uma relação das enfermeiras e tudo mais, mas, enfim, Anny. Eu queria que você falasse em como priorizar nessas candidaturas todas, de homens, inclusive, a violência contra a mulher. Existe uma crescente da violência. A violência agora tem sido dado mais luz e é muito legal você registrar esse último caso de violência porque foram as enfermeiras, uma equipe de enfermagem, que identificou o que estava acontecendo na violência e aí teve a ideia de colocar o celular para gravar. Mas isso não deveria acontecer. A gente entra no hospital, nós, mulheres, precisamos estar nos espaços seguras. A nossa luta continua sendo pelos nossos corpos, pela nossa vida, pelo direito de viver contra a violência. E eu acho que a melhor saída é isso. Nós temos muitas candidatas boas nessas eleições e a gente tem feito uma construção para que, junto com todas as mulheres, que a gente escolha. Nós somos a maioria do eleitorado, a maioria da população, a maioria chefe de família. A gente está na hora de ser a maioria na política também, mas isso é um processo que é longo da nossa história, que eu já conversei aqui, mas com toda certeza, hoje, mais do que nunca, nós devemos eleger mulheres pelas nossas vidas. Ninguém vai defender os nossos direitos tão bem quanto nós, mulheres. Muito bem. Bom, nós conversamos aqui, então, com a Anny Moura, ela que é do Partido dos Trabalhadores, secretária nacional do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado por estar aqui conosco, Anny. Obrigado pela gentileza de ceder parte do tempo para estar aqui com a gente e conversar sobre a política, trazer essa contextualização toda. Agradeço muito pela sua presença. Muito obrigado. Rosiane Carvalho, obrigado por mais uma coluna, trazendo sempre esclarecimento, trazendo sempre pontos de vista. E esse é o nosso objetivo, né? De trazer diferentes pontos de vista, de trazer informação, contextualização, para que os nossos ouvintes possam tomar as suas próprias decisões. Obrigado, Rosi. E eu que agradeço os dois minutos de tolerância. A gente sempre dá um jeitinho aqui para a gente trazer mais informação ainda e mais contextualização para o nosso ouvinte. Obrigado, Rosi. Valeu aqui pela participação. Até mais. Até mais. Por mais uma coluna. Obrigado.